A CIDADE NO BRASIL Nós somos pessoas, inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar. Para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estudos criativos, coletivos, co-workings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, no centro do Recife, presencialmente, remotamente, indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. Oi, tudo bem? Bom dia. Recebendo hoje aqui mais um candidato a prefeito, prefeita do Recife. Recebendo hoje o candidato do Partido Novo. E a gente começa por uma pergunta que saiu lá na Rádio Jornal, você fez também, né? Que é a pronúncia do seu nome, Charbel ou Charbel. O que você nos explicou? Eu queria que eu explicasse para todo mundo. Bom, eu sou filho de libanês, meu nome é árabe e meu pai falava com sotaque. Então, ele falava Charbel. Então, eu acostumei ouvindo Charbel com sotaque. Mas quem fala Charbel também não está errado. A gente está acelerando o nome. A celibatâmica é o Bel. Então, a pessoa falando Charbel ou Charbel. Agora, eu sou acostumado a ouvir Charbel. Então, quando me perguntam, eu falo Charbel. Mas é por isso. Entendi. Mas seja bem-vindo aqui ao Porto Digital. Só explicando, a gente faz uma apresentação aos candidatos e depois a gente faz o bate-papo aqui com as entidades. Eu estou aqui com o Ives, que é presidente do Softec, gerindo o presidente do seu próprio. E com o Isaías, representante da comunidade de Manguesal. Ives, vamos começar com você. Bom dia a todos. Bom dia ao candidato Charbel. Seja muito bem-vindo. No momento, Charbel, eu presido o Softec Recife, que é uma das instituições, um dos pilares do projeto do Porto Digital. Das mais de 350 empresas que a RR citou na nossa apresentação inicial, mais de 200 já são associadas ao Softec. E aqui a gente tem um público associado, diversos startups, pequenas, médias, empresas, grandes empresas. Eu queria, antes de tudo, te dar os parabéns. Eu tenho feito isso com todos os candidatos, pela coragem de, mais uma vez, se candidatar, se colocar para um pleito público. E queria aproveitar, vendo tua biografia, Charbel, percebi lá a questão do movimento Renova BR. Eu queria te dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que é isso, de onde é que surgiu o teu interesse pela política e por que a candidatura, o que te motiva a ir na candidatura à Prefeitura do Recife. Muito obrigado. Bom dia. Eu já apresentei meu nome, agora me apresentando. Bom dia, quero também parabenizar o Porto Digital pela iniciativa, excelente iniciativa, ouvindo todos os candidatos. É assim que a gente tem que tratar a democracia no Brasil, ouvir todo mundo e indiscriminadamente. Eu já tenho um relacionamento bom com o Porto Digital, já dei consultorias, palestras, aulas aqui, e também lá no Armazinho da Criatividade, em Caruaru. Então, gosto muito desse ambiente. Tenho a minha filha, eu tenho quatro filhos. Então, eu tenho um filho em cada área, se eu brinco assim. Mas eu tenho uma filha que faz ciência da computação na Unicap, trabalha já aqui numa empresa do Porto Digital, bem conceituada. Então, eu tenho muito relacionamento, muito sentimento por esse ambiente aqui, que eu gosto muito, sempre que eu gosto, eu estou aqui. Bom, a gente tem buscado muito trabalhar, mostrar para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente acredita. E, no momento, lá em 2017, eu busquei pensando em ser candidato. Só que eu queria me preparar para isso. E aí, nós tivemos o movimento Renova Brasil, Renova BR, que surgiu. Eu fui um dos aprovados. Nós passamos um processo seletivo que durou quase seis meses. Foram cinco mil inscritos e somente cem selecionados no Brasil inteiro. É uma iniciativa de capacitação de alta performance para quem quer ser candidato. E eu nunca quis, nunca entrei em nada sem me preparar, sem me capacitar. Foram lá, depois de aprovados, foram mais de seis meses de cursos presenciais, online, com um dos melhores e maiores especialistas do Brasil na área de economia, de política, de habitação, saúde. Hoje nós vimos todos os temas, conhecemos pessoas do Brasil inteiro, desde o Amazonas, ao Rio Grande do Sul, Goiás. Conseguimos entender a realidade do Brasil. E foi uma experiência muito enriquecedora. E me capacitou, tanto para ser candidato em 2018, como para ser agora candidato a prefeito do Recife. Esse ano também teve renova, eu fui chamado, mas eu já sou da primeira turma e a gente participou. Esse ano teve um foco muito grande nas cidades. Então eles fizeram treinamentos mostrando os problemas, os desafios e algumas soluções para as cidades e ajudou também muito a eu fazer o meu programa de governo para agora concorrer como candidato. Isaís. Bom dia, bom dia Pierre, bom dia candidato. Como o Pierre falou, eu sou da Manguesal, nós somos uma comunidade de startups aqui de Recife, uma comunidade orgânica, não formal, mas que representa todas as startups da cidade, mas não só aquelas que estão no parque, estão no porto digital, mas também todas que estão fora do nosso território, que é o parque tecnológico. E a minha pergunta é a seguinte, como é que você enxerga a relação das startups com a prefeitura e qual o papel delas nesse período de recuperação econômica nessa pós-pandemia? Bom, eu vejo que a nossa cidade hoje, ela não é amiga do empreendedorismo, das startups e como deveria ser. A gente precisa melhorar o ambiente de negócio na nossa cidade. Eu, dando consultorias para empreendedores de startup, eu via muita dificuldade, inclusive nos licenciamentos, nos alvarás, o que pode e o que não pode ser feito. E nós temos um excelente instrumento hoje, que é a Lei da Declaração da Liberdade Econômica, que eu vou implantar na sua integralidade aqui na cidade. Alguns artigos da lei já se aplicam automaticamente, mas a prefeitura não está aplicando. Então a gente quer aplicar, primeiro, nós queremos isentar mais de 600 atividades econômicas de licença ao alvará, você já vai começar a sua atividade, independente de pedir autorização para a prefeitura. E é assim nos países envolvidos, você não vê ninguém, por exemplo, você vê histórias lá nos Estados Unidos de pessoas iniciando startups na garagem de casa. Ele se iniciou. Aqui no Brasil, se iniciar é multado. Então a gente quer fazer de um jeito diferente. Nós temos que diferenciar as atividades pelo impacto que causa. baixo impacto, médio impacto e alto impacto. Uma atividade de baixo impacto, por que que é impacto? Porque, na verdade, não é o porte da empresa que importa, e sim o impacto. Então, por exemplo, uma startup de tecnologia que vai ocupar uma sala, que impacto causa no entorno? Negativo nenhum, positivo só. Então, para que que ele tem que pedir um alvará, uma licença, para estar funcionando ali? A mesma coisa, uma empresa, por exemplo, uma rede social como o Facebook. Que impacto ele causa? Só porque é grande tem que precisar de licença alvará? Também não. Porque quando a gente exige do grande licença, a gente inibe o pequeno de crescer. Porque quando ele cresce, ele vai ter que pedir alvará a licença. Não. Na verdade, é o impacto que causa. Nós queremos tornar a região aqui como área livre para inovações tecnológicas. A Lei da Declaração da Liberdade Econômica prevê isso. Que a prefeitura pode, em determinadas áreas, adotar a liberdade para você fazer inovações tecnológicas, de experimentos e tudo mais. Então, a gente quer implantar isso aqui. A redução da carga tributária aqui já tem, mas a gente quer ampliar isso. E nós queremos também, como que a gente melhora aqui? Dando melhor infraestrutura, possibilitando que as pessoas morem aqui perto, reduzindo a burocracia para que o empreendedor daqui possa deslocar por menor tempo, menor gasto. E permitindo, a gente tira a legislação. Leis que atrapalham, por exemplo, construir ou reformar moradias aqui no centro do Recife, aqui próximo. A gente tira essa burocracia, as empreiteiras vão ali e vão construir e reformar. Então, são várias questões que a gente vai resolver para melhorar esse ambiente de negócio. E a principal mesmo é a liberdade. é dar liberdade para as pessoas empreenderem e tocarem o seu negócio. Zerino? Bom dia, Charbel. Bom dia, Charbel. Seja bem-vindo ao nosso ambiente de inovação aqui no Ococosistema. Eu estou presidência próprio e para esses debates nós estamos promovendo uma ampla divulgação para que o maior número de pessoas possam saber quais são as proposições dos candidatos. e na nossa publicação de hoje vieram vários questionamentos aqui no meu WhatsApp de empresários falando o seguinte. Por que vai acontecer o debate com o Charbel se a candidatura dele foi impugnada? E eu definitivamente não soube responder dizendo, não tenho certeza se foi impugnada. Eu vou perguntar isso ao próprio candidato. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta de respeito a questões socioeconômicas aqui do bairro. O bairro precisa de uma maquiagem melhor, o bairro precisa ficar mais bonito, porque ele não só exerce um papel importante para as empresas que estão aqui instaladas, a gente recebe o mundo inteiro, e a BDAH da Ilse a gente tem um turismo associado a isso. Tem um turismo de negócio e tem um turismo social. Então, tem pessoas na rua, tem uma infraestrutura ainda bastante precária, a questão do lixo. É verdade que melhorou bastante. Nós, ao longo desses anos que passamos, desde que chegamos aqui, sempre temos colocado isso para o setor público. Mas é preciso uma intervenção mais contundente. E assim, há na proposição feita pelo Ponto Digital, ratificado pelas entidades do setor, a criação de uma subprefeitura. Não necessariamente uma subprefeitura, mas algo que pudesse até um comitê, que fosse de auxílio ao poder público, para ajudar a eleger, pelo menos, as prioridades de intervenção no bairro. Isso pode ser naturalmente capitaneado pelo Ponto Digital, que desde muito tempo sempre trabalhamos de uma forma muito aliada, e seria promissor para todo mundo. E eu quero saber o que você acha dessa ideia. Muito obrigado, seja bem-vindo e boa sorte aí nas suas proposições e na quantidade de votos. Obrigado. A pergunta é excelente, as duas, né? Então, eu vou começar dizendo da minha candidatura. Ontem teve um juiz eleitoral, primeira instância, que disse que eu deveria desincompatibilizar, deixar de trabalhar, eu sou procurador do município, então eu deveria deixar de trabalhar quatro meses antes, e não três como eu fiz. Os servidores, no geral, têm que sair três meses antes da... deixar de trabalhar três meses antes das eleições para poder concorrer. Quando o servidor atua em algumas áreas, por exemplo, tributos, ele tem que desincompatibilizar de quatro a seis meses antes, dependendo da eleição. O juiz achou que eu estava trabalhando na área de tributos, só que eu não trabalhava na área de tributos, eu já... desde março. Então, meu período era de três meses, é o que eu já acho muito. Eu acho que a pessoa ficar sem trabalhar três meses é muito, mas o meu período era três meses. Só que o juiz, ao invés de me notificar para eu informar isso para ele, ele deu a decisão. O que acontece? Nós recorremos, o tribunal agora vai julgar, e o tribunal que vai julgar é o mesmo que deferiu a minha candidatura em 2018, quando eu saí três meses antes. Então, a gente não tem problema nenhum, essa decisão vai ser reformada, e até que se julguem todos os recursos, para você ter uma ideia, nós temos recursos até Brasília, até que se julguem todos os recursos, eu não posso ser tratado de forma diferente dos outros candidatos. Então, eu vou aparecer no Guia Eleitoral, começa agora sexta-feira, meu nome vai para a urna dia 15, eu vou participar de todos os debates, entrevistas, então, a campanha continua, não muda nada, 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 é tocar a vida. Só que essa decisão vai ser reformada, e também a gente está bem tranquilo com isso, até porque, no meu caso específico, eu já tenho decisão do próprio TRE, que vai julgar agora, de desembargadores eleitorais, falando que são três meses o meu prazo. Então, eu estou bem tranquilo nisso, e eu também não atuo na área de tributo. Em relação à governança, aqui do Recife Antigo, eu proponho a entrega da gestão do Recife Antigo para a iniciativa privada. E, quando eu falo em iniciativa privada, pode ser empresa com fins lucrativos, ou por digital, ou qualquer outro tipo de empresa que tope assumir esta gestão. E eu direcionarei parte dos tributos arrecadados na região, isso não é só para o Recife Antigo, não, eu quero propor isso para várias partes, regiões da nossa cidade. Isso já é feito em vários países envolvidos, algumas cidades do Brasil estão aplicando isso, você tem uma gestão privada. Por quê? Se eu coloco um subsecretário, o subsecretário vai ser um político nomeado, na minha gestão não vai ser porque a gente vai fazer processo seletivo. Mas, daí para frente, alguém vai nomear um apadrinhado político, alguma coisa, e aquilo vai desvirtuar. Eu prefiro que o pessoal da localidade tome conta disso. Então, quem vai remunerar isso? Os tributos, IPTU, ISS, tudo que é pago ali, uma grande parte vai ser transferida para quem assumir a gestão da região. E aí ele vai tomar conta da fiação elétrica, do lixo, ajudar na segurança, podemos colocar a segurança privada. Então, a nossa proposta é fazer essa gestão em parceria com a iniciativa privada, que a gente entende que consegue fazer com mais velocidade, consegue entregar mais rápido, com mais eficiência, e, às vezes, alguém que já esteja aqui, que seria até melhor, porque já conhece a realidade. Agora, se for de fora também, a cobrança é grande. E se não entregar, tem contrato, tem multa, tem rescisão de contrato, tem penalidade. Então, quando a prefeitura não entrega, não tem punição. Mas quando o setor privado não entrega, tem. Então, eu prefiro nesse caminho. Chávio, me permita uma parte. Como seria tratado os bairros de baixíssima renda nessa questão dessa gestão por distribuição proporcional do tributo? Porque, se a gente pensar dessa maneira, Boa Viagem vai ser, assim, percatamente, e tem uma renda muito maior do que quem mora, por exemplo, no Rosário, uma das regiões aí perto do Vasco da Gama, aquela região, a região mais necessitada da cidade, da intervenção pública, via de regra, tem uma renda muito menor. Como dar-se-ia esse equilíbrio? Porque, na nossa proposição, o bairro, na nossa proposição, fazer essa gestão aqui, essa superfeita do bairro, é muito mais no sentido de tornar isso aqui um modelo. a gente desenvolve os modelos, implementa as tecnologias, isso aqui no ambiente controlado, porque aqui, a ilha é desse tamanhinha, mas tem todos os problemas que tem em toda a cidade. Se nós resolvemos aqui, podemos replicar para outros bairros, esse é o modelo que a gente pensa. Na medida que você fala da proporcionalidade de uma maneira geral para toda a cidade do Recife, me preocupa um pouco, porque eu acho que tem desequilíbrios sociais e econômicos muito graves, e, na minha opinião, difícil de equacionar, mas, de qualquer sorte, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Eu não disse para toda a cidade, eu disse em algumas regiões da cidade, só as regiões que a gente identificar que dá para ser feito. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer modelos, a gente vai fazer testes em algumas regiões, por exemplo, Recife Antigo e tal, e o que der certo, a gente vai replicando para onde der certo, aonde que tiver, pode ser tratado de forma igual. Não dá para fazer isso em toda a cidade. tem coisas que a gente não pode fazer por achismo, a gente faz com base em evidências. Então, evidências mostram que bairros, por exemplo, como o Recife Antigo, o Centro, dá para fazer, dá para fazer desta forma. Agora, bairro de comunidade, periferia, bairro menos abastado, ou mesmo Boa Viagem, eu não vejo necessidade de fazer isso lá, nesse momento, não. Então, a proposta é entregar algumas regiões para serem geridas pela iniciativa privada. Tem uma pergunta que tem sido feita em relação às creches. A gente tem uma creche aqui hoje no Ponto Digital, em parceria, inclusive, com a Prefeitura, e a gente, logo que a gente abriu a creche, a gente viu a diferença que isso fez na vida das pessoas. Como é que, a gente tem um déficit hoje no Recife de mais de 30 mil vagas de creche. Isso é um problema, obviamente, familiar, porque a mãe, às vezes, não tem quem deixar o filho para ir trabalhar. Isso compromete a primeira infância das crianças. Qual é a proposta do Partido Novo e sua para resolver o problema das creches no Recife, em curto prazo? A proposta passa muito pelo que vocês fizeram aqui. A gente trazer a iniciativa privada para construir as creches, para ajudar na criação de vagas, e a gente vai pagar a mensalidade das crianças nas creches privadas. Com valche, por exemplo? Com valche, vale creche, chama valche, né? A gente fala vale creche, mas a pessoa não sabe o que é valche, mas a gente vai pagar um valche para as crianças estudarem na creche privada. E a fiscalização, nós vamos ficar na fiscalização da qualidade, da capacidade, tudo mais. Vamos incentivar, vamos fomentar a criação de mais creches, melhorar a economia, pessoal vai ser contratado, normalmente contratam se é pessoa da região, então abrir uma creche na bomba da metéria, aí a iniciativa privada construiu. Eles vão contratar pessoas que moram lá, porque para ser mais próximo, mais rápido, mais barato, então ainda ajuda a economia local, a população local, mães que moram na localidade, vão cuidar dos filhos, dos vizinhos, então assim, é isso que a gente quer fazer para fomentar. Por que a gente tem déficit em creches todo ano o candidato promete construir e não faz? Porque não tem dinheiro, não adianta prometer, é muito mais fácil se eu pegasse o dinheiro da prefeitura e saísse construindo, mas a prefeitura não tem esse dinheiro, então fica só na promessa. Às vezes o candidato até tem boa vontade mesmo, nem acho que é má fé não, mas na hora que ele vê a realidade da prefeitura, eu tenho 10 anos que eu trabalho lá, eu sei o orçamento, não tem orçamento para construir, então a gente precisa de parceiro privado que construa, que adiante o dinheiro e a gente vai pagando a mensalidade e ele vai ser reembolsado depois. Então este é o caminho, não só para creche, para educação também, para o ensino de qualidade, o Porto Digital está fazendo a proposta para a gente direcionar a questão do ProUni Recife, que a gente paga mensalidade, o município do Recife paga mensalidade para alunos na rede privada, alunos universitários na rede privada, hoje já paga, então para a gente direcionar isso para alguns determinados cursos. Esta vai ser a minha proposta, a gente vai fazer isso para cursos determinados, como um curso que tem na área de tecnologia e a gente vai adotar isso com certeza. Evis? Charbel, além de empreender no setor de TI já há 26 anos, desde 2015, eu passei a praticar o investimento anjo, a gente faz o investimento ali no estágio inicial das startups, ajudando essas startups a começar o modelo de escala deles. E aí fui me envolvendo muito nesse mercado, que é o mercado capital empreendedor. E lá como membro do conselho lá do Porto Digital, a gente conversa muito com o Pierre, com o Rainer Zell, que pilota aqui um dos fundos aqui, que é o Criatec, o próprio Ítalo, que é o presidente da Federação Acesso, também faz esse tipo de investimento. E a gente tem lutado um pouco para ver se atrai mais esse mercado capital empreendedor, os fundos de Venture Capital e para a Iverecta aqui para a nossa região. Ele é muito concentrado ainda no eixo Rio, São Paulo e Minas. E isso é importante porque a gente está apoiando tanto a startup, os empreendedores que querem tirar suas ideias do papel, como ajudando também empresários e pessoas físicas de outros ramos a enxergar esse mercado e começar a fazer investimento no ativo que ainda é muito novo no nosso país, mas principalmente com essa taxa de juros que a gente tem hoje, as aplicações tradicionais passam a não fazer mais sentido. Eu queria entender um pouco se tem algo no teu plano de governo com relação a isso e o que é que você pensa sobre essa temática do capital empreendedor e a importância da gente atrair cada vez mais fundos de investimento para a nossa região. Bom, eu faço parte do Partido Novo e os nossos deputados, um deles, o Vinícius Poit, ele é autor de um projeto que tramita na Câmara dos Deputados para facilitar o empreendedorismo digital, de startups, o investimento, o aporte de recursos. Então, muita coisa passa por dar mais segurança jurídica para esse tipo de investidor, isso no âmbito do Brasil. Então, o Brasil ainda é um país muito inseguro para quem quer investir aqui. A pessoa que quer investir, ela investe pouco porque se perder, perde pouco. A gente tem que dar segurança para o investidor para vir derramar dinheiro aqui sabendo que ele vai ter segurança nos contratos que ele fizer, segurança jurídica. A gente precisa disso, a gente precisa ter uma legislação que der segurança jurídica e que o judiciário respeite a legislação. Porque, às vezes, tem a lei, mas o judiciário acaba não respeitando. A gente tinha problemas quando eu estava dando consultoria de startups, pequenas startups, dois, três, sócios, crianças, de 19, 18 anos, que depois acabam não dando certo. Aí um vai para a justiça do trabalho brigar com o outro. E aí, o justiça do trabalho fica querendo condenar. Eu já tive condenações de um sócio condenando o outro de 50, 100 mil reais. Então, coisas absurdas que a gente não pode. Então, essa segurança jurídica tem que ser para o Brasil. Mas aqui o Recife, o que o Recife tem que dar é outra segurança jurídica. A gente tem que facilitar o ambiente de negócio, a gente tem que facilitar que o empreendedor empreenda aqui com essas áreas de exclusão, essas áreas que possam ter liberdade para empreender, para inovações tecnológicas. Nós vamos implantar uma questão na Prefeitura que é aprovação taxa. Eu disse que os empreendimentos de baixo impacto não precisarão de licenças ou alvarás nem nada disso. Mas as de médio e alto impacto, as de médio e alto impacto precisarão de uma licença ou um alvará para o impacto que causa. Mas depois que já estiver funcionando, nada prévio. E só a de alto impacto, o impacto precisará de licenças e aprovações prévias. Mas mesmo nesses casos, nós teremos aprovação taxa. Deu entrada no pedido, a Prefeitura vai informar o prazo que vai dar a resposta. Se a resposta não for dada naquele prazo, está aprovado taxamente. E isso está na lei federal já. Só que para aplicar no município tem que ter uma lei municipal. Nós vamos implantar isso. E vamos dar diferentes prazos. por exemplo, se alguém quiser construir aqui ou fazer um retrofit, qualquer coisa, aqui no Santo Amaro, ele precisa de uma licença de construção. Essa licença leva quase dois anos para sair. Dois anos é o prazo, a média é um ano e meio. Como que vão construir, como vão reformar aqui com esse prazo? Não dá. Então, nós queremos reduzir isso para 90 dias, no máximo, licença de construção, tá? No máximo, um prazo de prorrogado por mais 90 dias, no máximo, pronto. Deu 180 dias, está aprovado e constrói. Para ter uma ideia, 180 dias seria menor que a média nacional de aprovação de licença de construção. Então, a gente, parece muito, mas estamos sendo ousados. Então, a gente precisa mudar esse ambiente que aí o investidor vai olhar aqui e falar, ali, respeito ao empreendedor. Ali, se eu entrar, o município me dá a resposta rápida. Se não der, eu posso tocar meu negócio porque está aprovado. Então, é dando, mostrando isso para o empreendedor, porque aqui ele vem, porque aqui você tem boas ideias, tem uma boa estrutura, tem o pôr digital, tem startups com ideias fenomenais, tem startups que já viraram verdadeiros monstros já conhecidos no Brasil todo que nasceram aqui. Então, o que precisa é o investidor enxergar que se ele colocar o dinheiro, ele não vai ter problemas com o governo. Esse que eu acho que é o ponto principal. A gente tem uma pergunta do público ali. Tem, na realidade, três perguntas do público aqui. Uma de Alcide Pires, empresário do setor, ex-presidente do Softex, e ele pergunta, Charbel, na ilha do bairro do Recife está a comunidade do Pilar, que é uma comunidade que precisa de apoio. como podemos, prefeitura e empresas do Porto Digital, ajudar essas pessoas dessa comunidade? Eu vou fazer em bloco porque você aproveita para responder tudo. Uma outra pergunta de Américo Amorim, e ele diz que, como ele poderá ajudar a repovar o Recife Antigo? Como você pretende facilitar a atração de investimentos para a revitalização dos prédios desocupados? Essa é a segunda pergunta. Pode ir. A primeira da comunidade do Pilar, eles precisam ali de uma infraestrutura habitacional. A gente precisa resolver o problema habitacional, terminar o que já começou ali de habitação, de saneamento básico. Eles precisam ter moradia com qualidade. E quem, por exemplo, não for, der para ser atendido com o que já está ali sendo feito, é a minha proposta, todas as minhas propostas, elas passam por dois, por três pontos. Primeiro, tem que ser entregue rápido. Segundo, tem que ser duradouro o projeto. Não pode terminar na minha gestão o próximo prefeito começar outra coisa. E terceiro, com base em evidências. Eu não vou fazer nada com base em achismo. Então, são esses pilares que a gente vai trabalhar. Se a gente não tiver ali habitação suficiente, nós vamos ver a média de mercado e começar a pagar. Quanto ficaria para eu construir uma habitação por pessoa aqui? X. Então, eu dou um crédito, uma carta de crédito, ele compra e vai morar em outro lugar. Ou lá mesmo, na região. Então, a gente vai fazer as coisas nessa velocidade. Então, a gente resolve o problema da habitação, creche com a iniciativa privada, escolas municipais, a gente vai fazer parcerias com as escolas. e a gente vai trabalhando nisso. Então, o que eles precisam? A gente precisa de saúde, educação e moradia. Isso nós vamos entregar tudo em parceria com a iniciativa privada para ser mais rápido e com a qualidade melhor. E aí, a gente faz parcerias mais ainda, que eu sei que o Porto Digital já tem feito, aprofunda mais. E o Porto Digital tem muitas ideias que a gente quer encampar. a questão do centro do Recife. A gente precisa resolver o problema do centro porque pessoas morando no centro, você dá mais vida para o centro, você diminui a criminalidade, você melhora o comércio, muda tudo. Então, o que revitalizou, por exemplo, o Recife Antigo foi trazer gente para cá, foi trazer Porto Digital, foi trazer Carnaval, o próprio Pierre estava falando isso aqui antes. Mas é isso, é trazer pessoas. Como fazer isso? Por que isso não acontece hoje? Por causa de um dos pontos é a legislação. Conversa com o empreiteiro, porque o município não tem dinheiro para construir, para reformar, mas isso tem que ser feito por empreiteiros, por construtoras. Conversa com o pessoal de construtora para ver se consegue alvarar para construir, para reformar. Eu falei que a média de alvarar é de um ano e meio e dois anos de construção. Lá nem sai, nem sai, ele dá entrada e não sai. Porque de vários empecilhos, inclusive, de patrimônio histórico, cultural e tudo mais, de prédios que não são tombados. Então, por quê? Porque existe um tombamento de uma determinada, um prédio, um determinado imóvel. E o entorno, ele é meio que travado por causa daquele tombamento. Porque o tombamento, ele atinge o entorno, alguns metros e tal. E isso é muito confuso aqui e acaba, na hora de dar as licenças, a prefeitura travando e ninguém sabe se pode, não pode e não dá. Então, a gente vai melhorar isso, tornar esse objetivo. Falar, ó, aqui é tombado, aqui é preservado e aqui pode construir a vontade. Então, aqui nós vamos mudar essa questão. Muita coisa tem que passar para o governo federal, nós vamos ter um diálogo lá para resolver isso também, mas é isso. Assim, a gente tem que ter moradias construídas, reformadas, para pôr pessoas morando ali. E, gente, e as pessoas de todas as classes sociais, né, rico, pobre, classe média, é um bairro. Então, tem que ter gente morando. Não estou pensando só numa classe, tem que ter moradia de todos os tipos para solteiro, casado, com família, com tudo. Porque assim vai ter vida. E aí, pessoas circulando, o melhor é tudo. Não é isso? Charbel, eu queria ouvir de você como que pequenas startups podem se conectar às necessidades da prefeitura e como podem criar soluções em parceria, mas soluções que possam realmente sentido. Eu sinto, o que eu quero fazer na prefeitura, a prefeitura, eu digo muito que ela não tem recurso. Muito passa por isso, porque a prefeitura não tem, por exemplo, um corpo de servidores inchado. A prefeitura tem quase 40 mil servidores, a prefeitura do Recife. É muita gente. Eu tenho que diminuir isso para ter mais dinheiro para investir em outras áreas. Uma das propostas é a gente informatizar toda a prefeitura. Nós precisamos de tecnologia para tudo ali. Nós precisamos de tecnologia para digitalizar o serviço. Eu quero entregar 100% dos serviços digitalizados até o final do mandato. O sistema de saúde precisa integrar ele todo no sistema informatizado. Gente, nós somos no século XXI. As pessoas acordam 4 horas da manhã para ir para um posto de saúde para pegar uma ficha para marcar uma consulta para voltar daí em três meses. Por que isso não pode ser feito pela internet, por um aplicativo e tudo mais? Sabe? A consulta, exame, exames, prontuário eletrônico, controle de estoque. Você pega um posto de saúde, medicamento está vencendo. O mesmo medicamento no outro posto de saúde está faltando. Se eu tenho um controle de estoque, eu realoco. Então, eu gasto menos dinheiro. Então, a prefeitura está tudo ali por fazer com tecnologia. Área de saúde, de mobilidade, tudo por fazer. A gente precisa, na verdade, que a prefeitura abra para conversar com o pessoal da startup e a gente adotar as soluções que vocês têm. Mas ali está tudo por fazer. Está chegando a capogrufim, mas uma pergunta mais da área política mesmo. Eu acompanhei o surgimento do Partido Novo, lá atrás, isso faz uns três ou quatro anos. E eu me lembro que ele surgiu com o Partido Liberal, isso foi a história. Mas ele foi sempre muito claudicante na questão da defesa das liberdades individuais, que é algo que a gente se bate muito aqui no Porto Digital. A gente tem dois programas de inclusão, um para a população do LGBT, outro para as mulheres aqui dentro. Mas o que você pensa em relação a isso dentro do Partido Novo? Como eu disse, tem muita gente que é conservadora dentro dessa questão, tem outros que são pessoas mais progressistas. Como é que o Partido Novo está se colocando desse jeito? O Partido, como partido, ele adotou uma postura de ter como pilar a liberdade econômica e nas pautas de costumes ele dá liberdade para os candidatos. Então, você pode ter um candidato com pauta mais conservadora, mais liberal, libertária. então, ele dá essa liberdade. Como partido, ele não influencia nisso. E você? No meu caso, o que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como indivíduos. Eu não gosto de segmentar as pessoas porque isso acaba causando rivalidade entre as pessoas. Então, a gente quer, na verdade, tratar como indivíduos. Por exemplo, existem políticas que são só para mulheres. Por exemplo, não seriam só para mulheres, mas ajudariam muito as mulheres. que é a questão das creches. A gente quer aumentar mais mulheres no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ela não tem com quem deixar os filhos. E aí, a gente precisa de creche, precisa pensar isso. Isso é porque o pai vai trabalhar. A mãe fica lá com a criança, aí deixa com a vizinha, deixa com não sei o que. O pai trabalha o dia inteiro, e eu falo isso, a gente distrai e não lembra muito. A mãe, o tempo todo, a cada 10 minutos, ela lembra que tem um filho em casa. O filho manda o WhatsApp e tal. Então, ela precisa disso. Então, tem algumas políticas que são voltadas, a gente pensando em mulheres, questão de saúde também, da violência, da segurança, iluminação pública. É muito melhor, é muito mais eficaz para a mulher ter uma iluminação pública, uma parada de ônibus segura, que ela não ser assaltada, do que o homem. O homem, às vezes, se garante um pouco mais, quando acontece algo com ele, é um assalto, mas a mulher precisa. Então, a gente pensa melhorar a cidade, mas alguns pontos que a gente foca muito, por exemplo, a questão da iluminação pública, das creches, dos ônibus lotados, isso vai ajudar as mulheres. Então, o foco tem que ser esse, melhorar a qualidade de vida das pessoas e, no final das contas, lá na frente, quem fica beneficiado, por exemplo, são os indivíduos, as pessoas, no geral. Eu perguntei isso porque uma das empresas, que apesar de não ser de tecnologia, mas é referência e é muito admirada para todos nós, é a Magalu. Isso. A Magalu fez uma transformação digital gigantesca, inclusive liderada por Silvio Beira, que é o presidente do nosso conselho, e é do conselho da Magalu, mas a empresa toda se voltou para o digital. Recentemente, eles fizeram abrir um programa de entrevista só para a população negra. Eu perguntei isso porque o deputado federal do Rio Grande do Sul, do seu partido, que eu não recordo o nome, ele é quem suscitou a ação que a Defensoria Pública fez ontem, contra a Magalu, querendo proibir que fizesse o programa de entrevista. Foi por isso que eu... Marcelo Barrato. O detalhe é o seguinte, eu, Chávio, o que eu penso? Que as empresas privadas façam o que quiser, contratem o que quiser. Agora, isso tem uma consequência, porque nós optamos por colocar na Constituição brasileira que não pode discriminar ninguém. Então, não pode discriminar homem, nem mulher, nem negro, nem branco. Então, essa foi uma opção. quando a gente opta por não fazer, tem efeito para os dois lados. Quando a gente opta por fazer, também tem. Então, por exemplo, a gente pode tirar isso da Constituição e ao liberar isso da Constituição, uma empresa também pode não querer contratar negro, por exemplo. Então, é o caminho que nós adotamos de unir as pessoas e não separar. E aí, o Marcel fez uma defesa da Constituição. É o que está lá. Então, hoje, a lei fala isso. Então, eu não vejo porque ele está errado. Agora, a gente, nós brasileiros, temos que escolher a opção. O que a gente faz? Toda opção que nós fazemos tem uma consequência. Então, a gente tem que saber as consequências daquilo que a gente vai topar. Nos Estados Unidos, por exemplo, até onde que eu sei, a pessoa pode escolher o que contratar. Lá eles optaram por maior liberdade. Aqui, nós optamos por restrição. Não falam nem que lá está certo nem que está errado. Eu digo a opção do Brasil. só para o entendimento mais claro para nós todos aqui e para quem está nos ouvindo. Quando você diz que ideologicamente Partido Novo parte do pressuposto tem que respeitar o indivíduo, isso aí, digamos, que é uma macro orientação. Agora, quando o Cháber, o candidato a prefeito da cidade do Recife, é perguntado, é necessário que o senhor, não é só a gente respeitar. Para a gente respeitar, a gente tem que ter ações. Observe, quando a gente faz a creche no Porto Digital, a gente está de maneira efetiva dizendo, olha, mulheres, vocês podem trabalhar no Porto porque seus filhos ficarão seguros o dia inteiro. Quando a gente fala da comunidade LGBT, é preciso ter programas efetivos que digam, eu respeito e tenho ação. Tem uma frase de Max que eu vou pedir permissão aqui para repetir. Max tem uma frase assim, a prática é o critério da verdade. Quando a gente tem um discurso formado de uma questão programática de partido e que na hora que alguém desse partido no alinhamento ideológico vai para o front e não tem políticas efetivas, essa coisa, na minha opinião, cai no vazio. Eu acho que é preciso a gente ser proativo. Quando o Softex teve a coragem de bancar o programa LGBT que foi acompanhado por todas as outras entidades, isso é uma demonstração efetiva de respeito. Quando a gente fala, ontem eu falei para o candidato aqui em Mendonça, eu disse para ele, olha, a gente fala de inclusão de mulheres, de outras minorias, a questão do deficiente físico, por exemplo, como é que virá trabalhar aqui no Recife Antigo se ninguém consegue andar aqui 100 metros de cadeira de roda? Escolha uma rua aqui, bota um cadeirante para andar 100 metros de cadeira de roda que ele não vai conseguir. Como é que ele vai conseguir trabalhar? Então, a gente quando fala em respeito à minoria, a gente precisa ser efetivo, tem que ter apostas proativas e não deixar no campo das ideias, porque o campo das ideias definitivamente não resolve. Resolve no imaginário popular, mas na questão pragmática não resolve. Aí eu vou, desculpa, eu quero ratificar a pergunta do IPR. Qual é a proposta de Schabel para essas questões abordadas aqui por nós agora? Então, eu vou deixar bem mais claro. Eu não vou tratar minorias individuais, eu não vou tratar ninguém de forma individual, eu vou tratar, para a gente, a menor minoria que existe é o indivíduo. Nós vamos tratar todo mundo de forma igual. Eu não sou, o prefeito, o governo, não é iniciativa privada para escolher quem tratar melhor do que o outro. Nós temos que tratar todo mundo de forma igual. Homem, mulher, opção sexual, independente disso, eu não vou privilegiar alguém por ter uma opção sexual A ou B, eu vou tratar todo mundo de forma igual como governo. Porque é para isso que o governo está. Se a gente começar a diferenciar as pessoas por classe, isso aqui tem que ser um tratamento melhor, esse pior. Por exemplo, vamos falar de homossexual. Tem homossexual que é rico e tem dinheiro. Eu vou tratar ele melhor do que um heterossexual que é pobre e não tem dinheiro. Então, a gente tem que, por exemplo, dar acesso às pessoas para ter qualidade de vida. Eu, por exemplo, eu tenho que melhorar a igualdade de oportunidades da população pobre. eu tenho que dar creche, eu tenho que dar escola de qualidade, transporte público. É essa a função do governo. A função da SUS, como iniciativa privada, é tratar quem vocês defendem, representam, quem vocês acham que vão representar. Agora, o governo não tem essa função, não. Quem fala isso acaba privilegiando um em detrimento do outro. Por isso que o Brasil está nessa situação. Muita gente, algumas pessoas, têm alguns privilégios e outras com nenhum privilégio. Na verdade, é igualar todo mundo. E eu estou preocupado com aqueles que não têm voz, aqueles que não gritam, que não são ouvidos, aqueles calados e silenciosos. Então, aqueles que estão na comunidade Nova Esperança, que eu fui, que é no meio do lixão, chamada comunidade do lixão, que ali tem criança, menino, menina, branco, negro, e que estão ali, são iguais, moram iguais, e se relacionam de forma igual, mas o governo vai chegar lá e vai tratar um diferente do outro. Não, vou tratar os dois iguais. Essa é a minha política. Fui claro? Eu quero ser bem claro para não ficar na dúvida. Ives. Charbel, queria te dar a oportunidade, na verdade, agora de falar um pouco sobre a, puxando um pouco para o lado mais político, como o Pierre tentou puxar um pouco o final da nossa conversa, como é que você enxerga aí a disputa, a eleição, e que dá a oportunidade de falar para o nosso público que está nos ouvindo aí do Porto Digital, do empresariado, dos nossos colaboradores, por que deveriam escolher o candidato Charbel em detrimento dos outros candidatos e por quê? Excelente. Eu tenho, eu trabalho há 10 anos na prefeitura, eu conheço a prefeitura por dentro, eu já, no meu primeiro dia de mandato, eu já vou saber tudo que tem que ser feito, eu já conheço todos os departamentos, conheço os servidores, sei toda a máquina, a grande maioria vai entrar ali, vai ficar meses até saber o que fazer, quem faz, as funções, eu estava tendo reunião com o pessoal da controladoria do município, tem candidato que não sabe nem qual a função da controladoria geral do município, tem candidato querendo propor nova controladoria e tal, então, a gente já tem esse conhecimento, primeiro, da máquina, segundo, eu estou muito preparado, há muito tempo, eu venho me preparando para assumir essa função, eu já, né, tenho essa preparação, por exemplo, a gente fala do Renovbr, e tenho a preparação de conhecer a cidade, saber os problemas, saber os desafios, conversar com especialistas, há muito tempo, há quase dois anos eu converso com as pessoas para falar desses problemas, basta ver meu programa de governo, comparar com os demais, tem programa de governo que não fala nada com nada, o que vai fazer, onde vai chegar, o meu plano de governo começou a ser feito ano passado, muita gente deixou para fazer depois da convenção que aprovou o nome, então, nós já viemos pensando o Recife, pensando a cidade, e mais, nós somos ousados, nós queremos trazer inovações, queremos trazer soluções inovadoras, muita gente quer fazer mais do mesmo, quer continuar o que está sendo feito, quer ampliar o que está sendo feito, e isso só daria certo se o que estivesse sendo feito, a cidade estivesse bem, mas a cidade está horrível, se a gente não tiver uma reveravolta, com novas soluções, novas fontes de financiamento, parcerias com a iniciativa privada, eu falo abertamente que eu quero trazer a iniciativa privada para ajudar na prestação do serviço público, de saúde, de educação, de infraestrutura, é isso, é a nossa proposta, os demais não, os demais têm medo, podem até fazer, um ou outro, vão fazer escondido, e aí dá errado, porque acaba colocando gente da iniciativa privada que não presta, acaba fazendo mais ou menos, faz metade, não faz tudo, então, esse é o nosso diferencial, nós temos esse total diferencial em relação aos demais candidatos, os outros estão defendendo mais do mesmo, e estão falando o que as pessoas querem ouvir, ou acham que querem ouvir. Antes de passar a paesia e a sua finalizar, o Partido Novo teve um bom desempenho na eleição passada, elegeu um governador, inclusive, o Zema, mas elegeu vários deputados federais, mesmo sozinho, sem coligação, é muito mais difícil porque você precisa fazer o consenso eleitoral, que para quem não sabe aqui em Recife dá mais de 180 mil votos para deputados federais, então se o cara sai candidato sozinho ele tem que ter 180 mil votos para conseguir se eleger, mas elegeu um ou dois em São Paulo, elegeu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, teve um bom desempenho, te surpreendeu esse desempenho inicial do Partido Novo ou não? Surpreendeu todo mundo esse desempenho do Novo, o Novo elegeu 20 deputados pelo Brasil, 12 estaduais, 11 estaduais, 1 distrital e 8 federais, hoje a gente tem uma bancada média, o Partido Novo atingiu a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, é o Partido Novo ou só Novo? É Novo, Novo, a sigla é Novo, o Novo, é porque a gente fala Novo porque tem gente que não conhece, eu ponho partido até as pessoas conhecerem, mas o Novo, ele atingiu a cláusula de desempenho, porque, não sei se as pessoas sabem, muitos partidos, os partidos deveriam atingir uma cláusula de desempenho em 2018, agora tem em 2022, ela vai aumentando até 2030 essa cláusula, nós já atingimos a de 2022, o partido, quem não atinge, perde várias coisas, por exemplo, tem TV, fundo eleitoral partidário que a gente não usa, não usando, o fundo partidário a gente não usa, o eleitoral a gente já conseguiu devolver para a União, para ela, e foram quase 40 milhões de reais, nós abrimos mão que a gente não usa na campanha por princípios, e esse é um outro ponto, nós nos elegemos sem dinheiro público, porque tem outros partidos aí que tem a quantidade de deputados do Novo ou pouco menos, ou nenhum, que usaram o dinheiro público, nós fomos com, doações de pessoas físicas, então nós tivemos um deputado de São Paulo que foi eleito gastando 100 mil reais na campanha, deputados de São Paulo são três deputados, federais, fora os estaduais e tal, então nós ficamos surpresos com esse crescimento, e agora a gente está vendo que o partido cresceu mais ainda, porque esses deputados lá dentro da Câmara estão fazendo a diferença, são excelentes, muito bem ranqueados, estão entre os 10 do ranking dos políticos, o Zema muito bem avaliado lá em Minas Gerais, pegou o Estado quebrado e falido e está conseguindo surpreender, com políticas de liberdade econômica, implantando, vendo o que ele pode fazer, aquela questão que eu estava falando, não tem dinheiro, vamos fazer assim mesmo, vamos fazer menos com mais, o Zema, o meu Zema em Minas Gerais fez todos os hospitais de campanha do Estado gastando menos de 800 mil reais, todo o resto do recurso foi iniciativa privada, ele chamou, foi na Federação das Indústrias de Minas, chamou os industriais, os empresários, falou, precisamos resolver a situação da cidade, a pandemia, como é que a gente faz? Eu dou tanto, eu dou tanto, custa quanto? É isso, se reuniram e deram dinheiro, basicamente o Estado entrou com infraestrutura, que foi esse custo aí, então é assim que a gente quer buscar resolver o problema da cidade, achar alternativas, fazer mais com menos, então o Novo surpreendeu muito e a gente tem certeza que vai surpreender mais ainda nessas eleições. Jabel, eu queria saber uma pergunta para o público e a Mariana Pontes queria saber qual a tua perspectiva em disponibilizar dados públicos para a tua gestão para fortalecer a política da transparência? O que a gente tem feito, a gente tem conversado, por exemplo, quem ajuda muito na questão da transparência é a controladoria geral do município. Eu tive reuniões com eles, nós assinamos até, eu assinei até uma carta de compromisso de fortalecer a controladoria geral do município, porque é de lá que sai tanto a transparência, o fortalecimento da transparência, como o enxugamento dos custos da máquina. Então a gente vai trabalhar muito mais forte, vamos dar mais poder para eles, para que eles possam ajudar a gente a melhorar essa transparência mais ainda da cidade. em 2015, eu acho, por aí, eu era presidente da Associação dos Procuradores e eu recebi da FGV uma incumbência de ajudar a gestão, a prefeitura, a melhorar a transparência. Eu peguei o material deles e entreguei para a atual gestão e a atual gestão até acabou aplicando algumas coisas melhorando a transparência. e isso fui eu que pedi, eu que insisti, que fiz pressão, acho que foi em 2013, acho que era no começo ainda da gestão. E acabou melhorando, a transparência da prefeitura já é um pouco melhor, assim um pouco da média do Brasil, mas a gente quer não só melhorar a transparência, mas os controles também. Bom, Chávez, está chegando no final, queria agradecer pela presença no Porto Digital, desejar boa sorte para a sua candidatura, espero que você goste das duas propostas que nós fizemos, uma para você no Recife e outra para a formação de jovens que incorporem no seu programa de governo sem ter essa vontade e queria deixar para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, excelente debate e deu oportunidade de a gente falar o que a gente pensa, eu gosto de me posicionar, eu não gosto de responder perguntas simplesmente para o que as pessoas querem ouvir, para as pessoas saberem quem eu sou, o Chávez defende isso, vou votar nele, está bem claro ou não, não gostei do que ele falou. Então a gente gosta de deixar bem claro, eu tinha até esquecido um ponto que eu gosto muito de tratar da questão das calçadas, a gente quer melhorar as calçadas do Recife. E aí, até uma pergunta que foi feita para a questão dos cadeirantes, a calçada eu entendo que ajuda cadeirante, ajuda as mães com crianças no colo, com cadeira de rodas, a gente mesmo que gosta de caminhar, gosta de andar, tem que ir com os ônibus, então a questão que eu quero reforçar muito é a mobilidade, para mim a calçada faz parte da mobilidade, dá mais concorrência no transporte público, tirar um pouco de ônibus aqui, desviar um pouco, eu quero adotar, eu recebi hoje, eu vi as propostas aqui do Porto Digital, o Porto Digital fez duas propostas, uma, para a gente pagar mensalidade, o Recife já faz isso, pagar mensalidade para alunos da gestão, alunos carentes nas universidades privadas, direcionado para temas de tecnologia e de computação, isso está assumido esse compromisso, nós só vamos direcionar. Outro ponto que eu quero é adotar a questão do centro do Recife, nós vamos revitalizar, tem um excelente projeto aqui, esse projeto, eu já comprei o projeto, achei maravilhoso, tudo que em parceria com a iniciativa privada, junto ao Porto Digital, nós vamos fazer, e um terceiro ponto que eu esqueci de dizer, que eu vou implantar escolas em tempo integral, e você tem o turno de aula e o contraturno. A escola em tempo integral, muita gente acha que é para a criança ficar o dia inteiro estudando, na verdade, é para fazer um projeto de vida para a criança, como essa questão do pagamento das mensalidades para os estudantes universitários carentes, não é só para eles estudarem, é um projeto de vida, o projeto aqui é diferenciado e eu gostei muito. E na questão da escola integral, também será um projeto de vida, e a gente quer colocar no contraturno, programação, aula de programação para os alunos em parceria aqui com as empresas do Porto Digital, para que os alunos da rede pública tenham no período da tarde, do básico, do fundamental e do médio, tenham no contraturno, se for de manhã ou à tarde, aula de programação para que eles já comecem a ter noções ali no início das aulas, e é isso, eu acho importantíssimo. Entre outros temas, que vai ter esporte, cada aluno vai se direcionar para o que ele achar. Eu quero agradecer, muito obrigado, estou à disposição, quem quiser falar comigo, vai nas minhas redes sociais, vai conversar comigo lá, eu respondo as perguntas, me siga lá e me acompanhe. É isso aí, obrigado, Chávio. Obrigado. A gente está recebendo aqui, amanhã, o João Campos, deputado federal, candidato do PSD, semana que vem a gente está recebendo Carlos Andrade Lima, do PSL, na terça-feira, na tarde, e na quarta-tarde a gente está recebendo o Coronel Feitosa, e encerrando ali, e lembrando, na verdade, os candidatos ainda que falaram com a gente para vir aqui visitar o Porto Digital, e a gente resolveu fazer desse jeito, está aberto para todos os candidatos que quiserem aparecer no Porto Digital. Obrigado pela presença novamente, Chávio, agradecendo a todo mundo e agradecendo a todos os candidatos. Obrigado. 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 Obrigado.